Tô soltando de novo, tô soltando mais, não sei, não conheço. Vergonha, é vergonha mesmo, vergonha, vergonha, isso é uma vergonha mesmo, porque parece que eles não são brasileiros, não tem que lutar pelo país. Meu Deus, olha eu não sei pra onde que o Silvário Andrei foram, gente. Escondido aonde, meu Deus? Amém. Amém.